Eu considero a democracia como uma criança, um bebê, que precisa sempre de muitos cuidados. Momento em que, na correlação de forças, alguma destas forças se entende como sendo superior a qualquer uma a outra, ela coloca sempre a democracia em risco. Então é sempre o papel da população estar podendo debater, estar sempre bem informada para poder manter viva, acesa o seu papel e a sua participação mínima nos processos decisórios de um país, a exemplo do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo.